Descobri hoje uma pré-venda da Ripple e possivelmente a Ripple pode ir para a Nasdaq, uma das principais bolsas de tecnologias que existe nos Estados Unidos E a gente vai falar sobre essa possibilidade e sobre essa IPO que está rolando sobre a empresa Ripple e o impacto desse IPO no token XRP Será que a partir de agora a gente pode ver o token XRP explodindo? Será que é o momento de comprar, de vender? E o que pode acontecer aí com a Ripple, principalmente observando ali o processo da SEC contra a Ripple E ó, se você está chegando aqui agora no meu canal, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana E aqui nesse canal trago diariamente, segunda a sexta, conteúdos como esse, notícia, informação, análise de mercado cripto como um todo E principalmente oportunidade para que você possa aproveitar esse momento que é um momento de oportunidade Para que lá em 2024, 2025 você consiga surfar o próximo ciclo de alta Então se você não está inscrito, se inscreve aí para que você possa estar acompanhando tudo isso que trago aqui no meu canal, tá bom? Enfim, vamos lá, vamos falar sobre esse IPO que está rolando sobre a Ripple E eu descobri hoje, principalmente observando ali alguns gringos falando sobre a Ripple Eu fiquei sabendo que está acontecendo, está rolando esse IPO, está rolando aqui nesse site da linkto.com App.linkto.com E atualmente, para você participar desse IPO, você precisa comprar no mínimo 88 shares Que está valendo aqui 57.12 dólares Ou seja, você precisa de 5 mil dólares ou 25 mil reais para você poder estar participando desse IPO Luiz, compensa participar desse IPO que está rolando sobre a Ripple? Na minha opinião, não, tá? Não acho que compensa Simplesmente observando o que aconteceu com a Coinbase Você corre um risco muito elevado de estar participando de uma IPO assim para potencialmente um lucro baixo Como aconteceu ali na Coinbase A Coinbase foi lançada a em torno de 250 dólares por share E abriu a 380 dólares Ou seja, um lucro médio ali para quem pegou essa IPO de 50% Uma média ali de 50% de lucro correndo um risco absurdo Tendo em vista que eles abriram essa IPO em um ciclo de baixo em um bear market E a partir da abertura teve uma desvalorização de 85% Então na minha opinião já não compensa participar desse IPO Porém, o que importa para a gente nesse momento é observar esse IPO referente ao token XRP Que é totalmente diferente O token XRP é o token da plataforma, é o token da empresa Ripple E a Ripple empresa, eles estão fazendo uma IPO da sua empresa Ou seja, uma oferta inicial da empresa em si Não de uma forma tokenizada, descentralizada Mas sim centralizada na bolsa Nasdaq Que pode sim acontecer E talvez isso possa gerar um impacto negativo Para o token XRP Porém, quando a gente vai observar o processo Você vai ver que é algo controverso Porque a Ripple tenta provar que eles não são considerados valor imobiliário Pode ser considerado como commodity ou qualquer outra coisa E a SEC está tentando provar que sim, eles são valor imobiliário Eles têm um valor imobiliário Mas, será que isso impacta? Será que o IPO da empresa Ripple pode acabar impactando de uma forma negativa no processo? Na minha opinião, não Por quê? Eles têm advogados Provavelmente os melhores advogados que existem Eles têm conselho Não é só uma pessoa que vai lá tomar uma decisão Tem um conselho como um todo para tomar uma decisão como essa Eles têm conselheiros que vão lá e vão prestar consultoria Vai falar mais sobre o impacto disso no processo contra a SEC Então, tem diversas pessoas por trás para que chegue nesse simples processo de IPO Se fosse algo que impactasse de forma negativa Provavelmente os advogados iriam falar Espera um pouco, espera sair o processo Depois que sair o processo, a gente lança esse IPO Vocês lançam, fazem esse processo de lançamento da empresa em bolsa tradicional Porém, o que está rolando é mediante o processo da SEC Então, não acredito que seja algo que impacte de forma negativa no processo Ou seja, o que pode acontecer no processo é sair uma vitória da Ripple contra a SEC Ou sair algum acordo, alguma negociação sobre tudo que está acontecendo Principalmente com a SEC na mira aí do Congresso A gente está vendo o presidente da SEC correndo risco de perder emprego Então, muita coisa pode acontecer Muita coisa pode mudar depois do processo da SEC contra Binance e Coinbase Então, a gente precisa ficar de olho nisso E talvez esse IPO da Ripple pode impactar de forma positiva no token XRP Primeiro, que pode trazer mais capital para o token XRP Vindo de outros investidores que vai passar a confiar um pouco mais na empresa como um todo Por estar sendo listado na bolsa E com isso, a gente pode ter ali mais participação pública Devido às notícias que vai saindo E principalmente a partir do lançamento da empresa Ripple Desse IPO na Nasdaq Que pode acontecer na Nasdaq Que é a principal bolsa de tecnologia dos Estados Unidos E quando a gente vai ver o valuation Eles estão considerando aqui um valuation Um valor de mercado de 9,3 bilhões Sendo que o token XRP No qual a SEC está tentando que o XRP token Pode ser considerado tem valor imobiliário Então, se eles conseguirem provar isso A Ripple vai perder o processo Contra o token XRP Que eles querem provar que o XRP tem valor imobiliário E atualmente o XRP está valendo aqui O token XRP está valendo 23 bilhões Ou seja, está valendo o dobro do IPO No IPO a gente pode sim ter uma valorização Aqui da ação A gente fala de ação aqui na bolsa Porém, não acredito que vale Você estar entrando nisso daqui Compensa mais ter XRP Porque com esse lançamento A gente pode ver o token XRP subindo 100%, 200%, 300% Principalmente se sair a vitória do XRP da Ripple contra a SEC Então a gente pode ter aqui uma multiplicação de 3, 4 vezes No XRP Enquanto a gente sofre uma flutuação muito grande aqui Entrando em IPO Eu quero só mostrar para você nesse momento Que existe essa possibilidade de lançamento desse IPO E com isso a gente pode ter impactos positivos no token XRP Porém, quando a gente vai observar o gráfico do XRP A gente teve uma pressão vendedora muito grande no XRP Porque houve algumas deslistagens do token XRP Em algumas bolsas, em algumas exchanges dos Estados Unidos Então com essas deslistagens que aconteceu do XRP A gente viu o XRP caindo bastante Principalmente quando tocou aqui nessa região de resistência Que é a principal resistência do XRP em 55 centavos de dólar Ontem falei sobre essa resistência e aqui existe uma pressão vendedora muito grande A partir do momento que o XRP chega nessa região Os vendedores não querem perder essa região A galera que está fazendo venda descoberta não quer perder essa região de 55 Porque acima dessa região eles vão passar a perder muita grande Então eles não querem perder essa região E a partir daqui entra uma pressão vendedora muito grande Então por isso que todas as vezes que chega nessa região A gente vê essa queda mais abrupta aqui no token XRP Porém, a partir do rompimento eu acredito que a gente vai ter uma movimentação Ou uma valorização bem expressiva e muito rápida Principalmente se sair a vitória da Whipple Ah Luiz, você está falando que vai ganhar? Não, não estou falando Eu estou falando que se ganhar a gente vai ter essa movimentação Que pode chegar a uma valorização de mais de 100% E principalmente com essa novidade e com esse lançamento da IPO Fiquei sabendo hoje, fiquei sabendo recentemente Não sei se vai rolar de fato ou não, não sei como está o andamento desse IPO Porém, a notícia como um todo pode trazer valorização no médio prazo para o token XRP Porém, é crucial a gente observar o Bitcoin, tá pessoal? Nesse momento eu até passei uma análise lá no grupo do Telegram Aliás, se você não está no grupo do Telegram Eu vou deixar aberto aí essa semana, vou deixar o link na descrição Para que você possa entrar lá Entra lá no grupo do Telegram e por lá a gente discute um pouco mais sobre isso, tá? Porém, para o vídeo não ficar mais longo Eu vou passar uma análise rápida aqui do que eu acredito para Bitcoin E na minha opinião, o Bitcoin está em um ponto crucial Em um ponto de suporte Ou o principal ponto de suporte Dos últimos meses, tá? Porque se nesse momento O Bitcoin conseguir segurar Nesse suporte, a gente tem a possibilidade Do Bitcoin simplesmente subir Até os 36 mil dólares por unidade Porque ele vai confirmar Todo esse padrão, tudo o que vem acontecendo As semanas Eu venho falando para vocês Desde antes de romper essa região de 25 mil dólares por unidade Que a partir do rompimento A gente teria valorização até 30 mil Depois que chegasse em 30 mil A gente teria o Bitcoin caindo até 25 A gente teve valorização A gente teve queda E a partir daqui A gente tem uma região muito importante No qual se ele conseguir segurar A gente pode ter uma valorização Ou uma segunda pernada aqui do Bitcoin Replicando essa pernada que aconteceu cá atrás, tá pessoal? Então a gente pega essa pernada que ele deu Aqui do fundo em 20 mil dólares por unidade Até se topar em 30 mil E a gente replica No qual pode acontecer aqui Uma última valorização Uma última onda de alta Aqui no Bitcoin até essa região Para a partir daqui Ele sair desse padrão Sair dessa possível formação de canal No qual ele pode voltar Romper para baixo E lá para o mês de outubro Voltar aqui para 24, 25 mil dólares Por unidade de novo, tá? Porém, a gente precisa de confirmação E a gente precisa ver se ele vai de fato Segurar aqui nessa região ou não E a partir do momento Que ele segurar e confirmar Que aqui de fato é um suporte A gente pode ver todos os tokens subindo Principalmente o XRP Se de fato isso acontecer A gente pode ver o XRP subindo Mas se houver o rompimento Obviamente O XRP vai cair independente Do que esteja acontecendo Ou seja Não saia comprando agora Porque simplesmente está rolando um IPO E o XRP vai explodir Não é assim que funciona A gente precisa observar o mercado como um todo Porque se o Bitcoin perder aquele suporte Todas as altcoins vão cair Principalmente nesse momento Com o Bitcoin ganhando dominância E rompendo topos Rompendo resistência na dominância Quando a gente vai observar a dominância do Bitcoin Ele está superando uma região muito importante Que era essa região aqui De 47 a 48 Nesse momento existe a possibilidade Do Bitcoin subir até 52% de dominância Com isso As altcoins continuarem sofrendo um pouco mais Então por isso que a gente observa o Bitcoin nesse momento Independente do que esteja acontecendo Com qualquer altcoin Ou seja Não saia comprando XRP nesse momento É só uma informação Para que você possa ficar de olho E a partir do momento Que o Bitcoin passar A confirmar esses pontos Esses suportes Ou romper esse suporte A gente vai tomando As nossas medidas de compra De estar se posicionando Ou de estar fazendo short no XRP Ou em qualquer outra altcoin Nesse momento Fiz algumas compras no Bitcoin Porque eu acredito que está barato Eu acredito que isso pode acontecer Porém para montagem de carteira No qual eu venho me expondo Cada vez mais Para long Para trade nesse momento Eu não estou fazendo Porque o mercado pode ficar volátil No decorrer dessa semana Ou até o final de semana Então long Não estou fazendo nesse momento Porém eu estou fazendo As minhas compras parciais Enfim era isso Que eu queria estar trazendo para você Espero que você tenha gostado E que tenha te ajudado De alguma forma Vou ficando por aqui Te vejo no próximo vídeo Fui Tchau